Nossa Senhora da Granja Que se desfolham as rosas Que se desfolham as rosas Pela vossa casa adentro Pela vossa casa adentro Nossa Senhora da Granja Nossa Senhora da Granja A vossa porta me sinto A vossa porta me sinto Cansadinha do caminho Cansadinha do caminho Virgem, dá-me algum alento Virgem, dá-me algum alento Nossa Senhora da Granja Nossa Senhora da Granja Meu acepate de fritas Meu acepate de fritas Nossa Senhora da Póvoa Nossa Senhora da Póvoa Manda-vos muitas visitas Manda-vos muitas visitas Nossa Senhora da Granja Nossa Senhora da Granja Vem me poderes perdoar Vem me poderes perdoar Vem me podes perdoar Vem me poderes perdoar Vim a 分ça a Rua Maria Vem a 分ça a Rua Maria Sopra cantar e bailar Sopra cantar e bailar Sopra cantar e bailar